Um dia eu deixei, ele veio aqui ó, subiu na mesa. Mentira, você daqui? Subiu. Beleza, é isso aí. De vez em quando é bom. Os macaquinhos vieram te visitar, que vem? Como é que ele achou? Ah, que correu ali. Que correu ali? Não correu ali. Não correu ali. Esse ensino de presente no meu aniversário. Alguém vem no meu aniversário. Será que ele vai aceitar o dar na mão?